Olá pessoal, como está vocês? Tudo bem? Estou aqui uns dias, nem afastado, e hoje vou trazer para vocês aqui uma receitinha maravilhosa de um bolo de arroz com leite condensado. Gente, gente, fica uma maravilha. Para essa receita eu vou precisar aqui de um copo de arroz de 200 ml, de 200 ml, né? E um copo de leite de 200 ml. Vou dar uma lavadinha nesse arroz aqui, gente, porque esse arroz aqui é um arroz bem quebradinho, aí eu vou dar uma lavadinha nisso, só para não poder tirar um pouquinho do... Aí eu vou colocar ele de molho no leite por três horas, ok? Então vamos embora lá com a nossa receita. Prontinho, gente. Lavei o meu arroz aqui para tirar um pouquinho do... E agora vou colocar o leite nele aqui. Ui, estou fazendo bagunça. E vou deixar ele aqui de molho por três horas. Pessoal, está aqui meus ingredientes para o nosso bolo de arroz com leite condensado. 200... 100 gramas de coco ralado. O queijo vou deixar a gosto de cada um de vocês. Esse... Para o meu aqui, eu estou colocando três colheres de queijo, mas ele fica ao critério de cada um. Um copo de óleo, óleo, uma caixa de leite condensado, três ovos e o arroz, né? Que a gente colocou de molho no copo de leite e o copo de 200 ml e o copo de 200 ml de arroz também. E no final, vocês vão colocar o pó royal. vocês vão juntar tudo e vai bater no liquidificador. o leite condensado. Leite condensado. Leite condensado. E agora, vou colocar o leite condensado. E agora, vou colocar o leite condensado. E agora, vou colocar o leite condensado, óleo e o queijo. Vou bater aqui. Nó que estiver batido bastante, eu acrescento o meu coco. Vou acrescentar o meu coco ralado. Agora, vou acrescentar o nosso... Uma colher, viu, gente? Vou dar só uma misturada. Pessoal, minha forrinha está aqui untada. Agora, vou colocar o nosso bolo. Pessoas lindas do meu coração. Agora, vou levar para o meu forno. Meu forno já está aqui aquecendo a 250 graus. Agora, vou levar para assar. Está bem quente já, ó. O forno. E é isso aí. Vou colocar ele aqui para assar mais ou menos uma meia hora. Qualquer coisa, eu aumento, né? Gente, olha aí que lindão está ficando o nosso bolo. Que maravilha! Pessoal, o nosso bolo, que lindo que ficou. Já experimentei. Ficou maravilhoso. E levou 40 minutos para poder assar, viu, gente? Está aqui o nosso bolo pronto e desenformado. Ficou uma maravilha, gente. Ficou realmente fofinho. Olha para vocês verem como está fofinho esse bolo. Desde já, já peço para vocês, se você gostar deste vídeo, já se inscreva no canal para para que vocês venham a receber mais vídeos como esse, tá bom, gente? E me ajudar o meu canal a crescer cada dia mais. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquei uns dias sem trazer vídeo para o canal, porque eu estava... Comprei uma casa, né? Estava reformando ela para a gente mudar para ela. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e um beijo.